Muitos milhares de peregrinos que a gente vê por aqui são muito emocionados e a maioria promete passar a madrugada aqui em Vigília e espera de dar em volta com o Papa Francisco para isso de em Viva amanhã às 10 horas a oportunidade espera para que as pessoas que estão aqui se voltem para casa, se voltem para os seus aluncamentos hoje e vamos com calma ao ponto para que as pessoas cheguem no seu destino e vamos com calma ao ponto para que as pessoas que estão aqui e daqui a pouco a gente volta, acho que dá para esse Papa Capone uma mensagem do Papa Vigília e aí e aí e aí A 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